Ele vem E tudo que existe já não mais existirá Ele vem E toda glória que este mundo tem Já vai passar Ele vem E toda lágrima dos olhos Enxugará Ele vem E o inimigo da minha alma Condenado já está O Espírito e a noiva dizem Vem 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 pra buscar tua noiva Dizem Vem Vem pra buscar tua noiva Vem Vem Ele vem E cada dia mais a sua face Eu vou tocar Eu vou andar Ele vem E sua glória quero ver Neste lugar O Espírito e a noiva dizem Vem 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 Dizem vem, vem pra buscar tua noiva, vem, ora vem, ora vem.